Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar umas comprinhas que eu fiz, coisinhas de casa Tem coisa de maquiagem, tem produtos pra uso pessoal, tem dica Muita dica legal, tá? Então olha, não saia daí, continue assistindo vídeo de comprinhas Vem, 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 vem Antes de começar a mostrar as comprinhas, queria dizer o seguinte Se você ainda não é inscrita no canal Mulher Mais de 40, faz o quê? Se inscreva no canal, clicando nessa caixa que você tá vendo escrito inscreva-se Clica nela e já faz parte do canal Mulher Mais de 40 Se você gosta de vídeo de comprinhas, não deixa de dar o seu gostei aqui embaixo Pra me ajudar a divulgar o canal, tá bom? Então vem, vamos dar uma olhadinha no que foi que eu comprei E quais são as dicas que eu tenho pra você Eu vou começar mostrando pra vocês uma comprinha que eu fiz que é mais uma opção, tá? Eu vou falar sobre esse pincel aqui Que é um pincel, assim, super prático, super útil Pra quem gosta de... e tá sempre usando corretivo, tá? Existem N opções no mercado, tem língua de gato, tem esponjinha Tem tanta opção e essa é mais uma opção Então, assim, esse aqui é o pincel Kabuki Cônico Então é mais uma opção pra você que tá sempre usando corretivo Ele é super prático, como os outros também são práticos Mas aí, assim, é sempre mais uma opção que a gente tem E o mais legal também é que essa marca aqui, que é a Macrylan Ela é muito boa Ela é muito boa, tá? Você tem excelentes pincéis que não deixam a desejar Então eles são firmes, as cerdas não soltam Você pode lavar, 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 lavar E, ó, uso ele profissionalmente Não tenho nada a reclamar E aí eu estou começando a pensar em alguns pincéis da Vult E um deles que eu tava procurando muito, 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 muito E eu consegui encontrar Foi esse aqui Que, na verdade, ele é 3 em 1, né? É um pincel 3 em 1 Então o que a gente tem? A gente tem a escovinha A gente tem o pente Que esse pente aqui Aí vai uma dica pra você Preste atenção Dica, gente Ó Você passou aquela máscara de cílios Que você não gosta muito dela Porque ela embola Sabe o que você faz? Sabe o que você faz? Preste atenção Você passa a máscara Aquela nojenta Que embola tudo Não espera secar Vem com esse pentinho E, ó Pentei os cílios Fofa Faz que dá certo Faz que dá certo Depois me conta Beleza? Bom Aqui também Além dessas duas aqui Ainda tem, ó A escovinha Pra gente acertar Então Super prático 3 em 1 Muito, muito bom Agora eu vou passar Pra coisinhas Que a gente compra pra gente Mimos Fofuras Que a gente precisa Eu sou designer de sobrancelhas E às vezes Tenho Às vezes Alguém me pergunta Silvia O que você indica? O que você usa Pra tirar as sobrancelhas E tal? Então assim Tem uma opção Tem uma opção Que é uma Chamada Pinsa agulha Tem que ter muito cuidado Com essa pinça agulha Ela é para uso Pra quem realmente conhece Mas ela faz uma grande diferença Na hora de tirar os pelos Por quê? Porque a pinça agulha Eu tô tirando ela aqui Da caixinha Ela tem que ter até essa proteção Tá? Super importante Essa pinça agulha O nome é isso mesmo Que você tá pensando É uma agulha aqui Só que ela é tão fininha E ela encosta assim Né? Então ó É como se fosse isso aqui Só que a ponta dela É bem fininha Pra quê? Pra pegar aqueles fios Que a gente fica assim Bem fininho Então olha isso gente Olha Dá um close No perigo Que é isso aqui Funciona muito bem Tá? Mas tem que saber usar Isso aqui A gente tira Realmente os pelos Na hora que você aperta Ela Só aqui Ela encosta Então Se você tem aquela Sobrancelha Que tem vários Pelinhos fininhos Só essa vai dar jeito Foi uma aquisição Que não foi muito cara Ela custou R$7,68 Da Macrilã O outro produto Que eu comprei E que vai ser Uma dica Agora é dica Gente Anota Papel e caneta Na mão Pegou? Então vou dar essa dica É o seguinte Eu tenho aqui Um borrifador Vazio Tá? É um borrifador Ai Silvia Que dica é essa? Não tem nada de ridícula Tá? Esse borrifador Custou R$2,90 Tá? Então é um borrifador Vazio Pra que que eu quero Um borrifador vazio? Você não tem noção Da quantidade De coisas Que ele é útil Primeiro Você faz unha em casa? Se você faz a sua unha em casa E gosta de deixar a unha Mergulhada no potinho Pensa que Ao invés de você Botar aquele potinho Por que que você não usa Isso aqui E borrifa a água? Passa aquele cremezinho De amolecedor de cutícula E ó Uma utilidade A segunda utilidade Que eu uso também Muito Limpei O meu rosto Tirei a maquiagem Por exemplo Tirei a maquiagem Com lenço Umedecido Peguei aqui Água Já deu uma amolecida Do que eu tenho Pego um algodão Com alguma loção De limpeza Passo Pego a água Eu não preciso usar Só a minha água termal Pra fazer isso Eu posso deixar Minha água termal Para finalizar O meu rosto Agora eu posso usar A água Pra fazer Toda essa limpeza E ajudar Na remoção Da maquiagem Porque a maquiagem Ela entranha Nos poros Então na hora Que você borrifa Você amolece Essa maquiagem E facilita A remoção Uma outra coisa Que também funciona Muito pra mim Eu tenho até Um outro borrifador É o seguinte Eu Pra quem usa Cabelo cacheado E acha Que aquele creme De pentear É muito Tem creme Que é muito grosso Então o que Que eu faço Eu coloco Um terço Do creme E o restante De água Sacudo E borrifo No cabelo Então isso Quando eu usava Cabelo cacheado Era muito útil Pra mim Porque Não dava Aquele aspecto De cabelo duro Aquele cheio De creme Parado E quando eu borrifava Eu levantava Os pedaços Do cabelo E ia colocando Em todas as camadas Dele Então ficava Tudo muito natural E com meus cachinhos Todos domados E aquilo Tudo no lugar Então assim Tem muita utilidade Um vidrinho Singelo Simplório Que custa R$2,90 Mas que tem Muita funcionalidade Isso porque eu estou pensando Aqui agora Que é o que eu uso No meu dia a dia Mas você vai aí Pensar E você vai ver Que tem Várias utilidades Outro produto Que eu acho Super importante Para quem faz depilação Em casa Seja cera Seja gilete Seja aparelho Aquele aparelho elétrico Tipo satinele Todas as formas Que você tem Que agridem a pele Na remoção Do pelo É importante Você acalmar Essa pele Não é algo Que você Ah é bobagem Faz diferença Eu já tinha Escutado muito Falar sobre Esse produto aqui Que é Esse produto aqui Da marca Bela E eu fiquei Super curiosa Em usar É o gel corporal Camomila Calma Hidrata a pele Com calêndula E com freio Não tem álcool Uma esteticista Tinha me falado Que valia muito a pena Fiquei super curiosa E aí eu comprei Por R$10,90 O preço foi muito legal Aqui tem todos os preços Olha R$10,90 R$2,90 Do frasco E o E aqui 7 E Pouquinho Da Da pinça Bom Outro produto Que eu acho Que eu comprei Muito bem Né Eu fiz Uma boa compra É esse Sabonete Aqui Esse Potão De sabonete Da Marrogani Esse aqui É a Fragança Tá English Ropes Ele tem 1 litro 200ml É sabonete líquido Que não acaba mais Não sei se vocês conhecem Mas a Marrogani Ela tem Ela é famosa Por frascos lindos É algo que Enfeita E embeleza O nosso banheiro Às vezes você não tem coragem De pegar aquele frasco Novinho Que acabou o sabonete E jogar fora O que você quer? Você quer aproveitar Aquele frasco Então a Marrogani Vende O sabonete Em refil Tá Então só que ela só vende Nesse tantão Assim Custa 68 reais E pra finalizar Comprinhas de casa Eu e meu marido Adoramos Comprinhas de casa A gente curte Demais Tudo isso Toda vez que a gente Consegue assim Uma promoção Um preço bom A gente dá um pulinho Lá na Spice E faz a festa Eu tava precisando De um potinho Pra colocar Tempero que Eu ganhei E eu queria botar Num potinho Assim bem hermeticamente Fechado Mas nada muito grande Então Fui lá na Spice E tinha Esse potinho Muito fofo E super vedado Então assim Vai do tamanho ideal Do jeitinho Que eu quero Aí ele tem aqui O emborrachado Eu achei na cor preta Queria um detalhe azul Porque a minha cozinha Tem uns detalhezinhos Azul Mas preto Está valendo Então olha Super vedadinho Esse potinho aqui Custou Dezenove reais Bom A gente sabe Que mulher mais de quarenta Também tem culinária Às vezes Eu quero fazer umas fotos Eu quero trabalhar Um conteúdo legal Pra mostrar pra vocês Fica alguma coisa Pendente Então eu tava querendo Muito Um jogo de taça Pra tá fazendo Compondo a mesa E também Evidentemente Recebendo os amigos E aí eu achei Uma promoção Maravilhosa Lá também Na Spice Essa marca Aqui é uma marca Alemã Ela tá numa promoção Mega boa Taças maravilhosas Olha que coisa mais linda Ainda tá suja Ainda tá com etiqueta Tá vendo Essa marca aqui Então aqui ó Então aqui é uma taça De vinho Apesar dela ser Bem fininha Tá Aparenta ser assim Bem fininha Você vê pelo Pelo formato Mas ela tem Ela Uma Uma Resistência muito grande Inclusive Ao tombo Essa empresa Ela prima Pela Pela Resistência Porque a gente faz Tintim Né A gente brinda Então você imagina Você Ah Tintim Você tá empolgado Tintim Vamos comemorar E Quebra Né Então a ideia é Fazer Produtos Extremamente finos Delicados E resistentes Olha Ele mostra Aqui Olha Você consegue ver Que ele fala Sobre Essas Quedas Então Uma das propagandas É essa Então São quatro Acabei que eu não mostrei Né Vamos Então olha São quatro Taças Ó São quatro Taças E essas taças Tanto Na loja física Eu comprei na loja física Quanto na loja virtual Ela está o mesmo preço Cento e noventa e nove reais Tá vendo Ó Aqui Cento e noventa e nove E aqui Está O O pote de tempero Dezenove reais Essas foram as comprinhas Que eu fiz Comprinhas todas Muito bem pensadas Pra que eu pudesse Comprar Com um preço bom Justificável Né Realmente valia a pena Acho que as nossas compras Precisam ter Esse objetivo Né Comprar coisas Que realmente valiam a pena Que você analisou Que você pesquisou Que aquilo é útil Não comprar simplesmente Porque Ah vou comprar Eu acho que Depois você pode se arrepender Né Ih essa aí Eu já tenho Isso não foi legal Então essa é a ideia Por isso que eu estou mostrando Por isso que eu estou mostrando pra vocês Minhas comprinhas de make Uso pessoal Casa É isso Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de dar um gostei Aqui embaixo Pra ajudar na divulgação do canal E se inscrevam no canal Mulher mais de 40 Tá bom Gente Um grande beijo pra vocês E até a próxima Tchau tchau Tchau